É isso mesmo, Chicão, nas últimas horas, inúmeros acidentes têm ocorrido no município de Cacoal, boa parte deles pela falta de atenção da população e até mesmo pela falta de respeito pela sinalização de trânsito. E foi mais uma situação que ocasionou isso aqui, olha. Um acidente aqui na Coronel Noronha, com a José de Alencar, no bairro Novo Horizonte, onde envolveu uma picape Fiat Strada e uma motocicleta Honda Bis de cor branca. De acordo com as informações, uma motociclista seguia pela Coronel Noronha e foi atingida em cheio por este veículo Fiat Strada, que avançou a preferencial. Com a colisão, ela teve diversas escoriações pelo corpo e foi acionada uma equipe do Corpo de Bombeiros, que esteve aqui no local, prestou o serviço de primeiros socorros, encaminhando ela até o Hospital Euro para receber os atendimentos necessários. Nesse exato momento, a perícia técnica está colhendo as informações dessa situação para tentar identificar o que ocasionou este acidente. Pois as causas para a gente que vem acompanhando nos últimos dias aqui no município de Cacau, essas situações, a situação é clara. A placa de sinalização de para está aqui a poucos metros e não foi respeitada pelo condutor. Não sabemos se foi uma falta de atenção, o que aconteceu, mas que ele avançou a preferencial e colidiu com esta motociclista. A polícia militar também está aqui colhendo as informações, foi feita a sinalização de trânsito para evitar outros acidentes aqui no local e, posteriormente, registrado o boletim de ocorrência de acidente de trânsito, o trânsito será normalizado aqui nesta localidade. As imagens são de Afonso Matheus e Jefferson Santos para o jornalismo da TV Suruí. As imagens são de Afonso Matheus.